Porque aqui é Hornet rapaz Bom dia pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, vou contar as motos Tem ali na frente a Suzuki S, Teneré, uma Factor, a PCX, a Twister do Fabio Vamos contar todo mundo, os caras vão passar tudo agora Pera aí que negócio tá vindo Outra Factor Olha, tudo isso eu já contei, uma da PCX, uma Citicom 300, uma XTZ, uma 150 Malandro, tem muita moto Uma Falcon, outra Citicom Aquela moto também está conosco Outra Citicom 300 Malandro, tem moto hein velho Essa CG também tá com a gente, 150 Olha quanta moto, olha Olha de moto pequena velho Essa Teneré e aquelas duas carenadas ali E esse está composto, o rolê de motos pequenas da hora gente vai lá Vamos agora desentrulhar o carro pra ver se a gente consegue pegar as motos de volta Porque agora, retomada aqui bichão De velocidade final, lascou mano Lascou, lascado Porque ó, os caras estão sumindo e ó Quando atinge a velocidade máxima da moto Todo mundo trava Porque atinge a velocidade máxima lá e atinge aqui Aí fica todo mundo travado Ninguém vai mais, não some e eu também não chego E aí fica assim É meio quilômetro, um quilômetrinho a mais de diferença entre uma moto e outra 150, 125 Aí vai em consideração Peso do piloto Peso da motocicleta E cilindrada Tem umas que é 125, outra 150 Olha o ponte velho Já chegamos aqui na praia Seguimos rapidinho velho Aqui é o lugar onde pega uns caranguejos Aqui é uns manguezal velho Eu acho muito louco Mas eu não tenho a moral de enfiar a minha mão num buraco daquele Pra tirar um bicho desse Mas nem lascando O cara chega e fala Ah Fábio É o seguinte Fábio da Hornet Enfia a mão no buraco Que eu te dou uma Hornet Zera Fala assim ó Fique com a sua Hornet Zera Porque eu não vou enfiar a mão nesse buraco aí não velho Cê é louco Olha o tamanho das garras, dos bagunhos Fala assim ó Alicate velho O que é tão foda Cê é louco Mas nem lascando Agora é a hora Agora é a hora que todo mundo parou Vou parar todo mundo Vou Parou em todo mundo Vou lá pra frente Que é aqui pra pegar a velocidade E lasca tudo Pronto Vou ficar aqui Que até chegar em todo mundo Nessa plagaça Lasca tudo Agora os dois vão ficar namorando E trocando Whatsapp Nessa droga Olha lá Ó Sai logo daí Rapaz Acelera essas drogas Não tô acreditando Fica aí que eu vou acabar com esse assunto rapidinho Pronto Ninguém conversa mais Pronto e acabou Resolvido Acabou a conversa Nada Não falei Não quero falar nada É que você ande com essa coisa aí Nossa O tamanho do urubu Pensei que era um paraglider Tão grande Que a raça do urubu Ali Vindo na minha cabeça Cê é louco Sai daí Carro Olha Deve ter alguma coisa podre Por aqui Ou algum bichinho morto Porque os urubus só chegam quando tem coisa assim Ó O bagulho da hora Que eu acho que tem uns passarinho que faz Que eles não batem asas pra voar Quando tem muito vento Eles ficam parados Só planeando Só administrando Nossa Muito louco Muito louco Os bichinhos é malandro Nossa Isso é malandro Que vento é esse Ave Maria Tá quase me jogando Por que eu tô em primeiro? Não, eu tô fora Eu gosto de ficar em primeiro Pelo menos que eu sou daqui Eu não sei que lugar que é Não, eu vou ficar mais pra trás Eu não sei nem pra onde vai Eu vou ficar bem na minha Pra não me perder depois Que daí eu fico indo na frente Indo pra direito Aí não é pra entrar Futebol da Horde Lá Robinho 1x0 1x0 Brasil Olha lá Azul De amarelo é o É o Brasil De azul é o que? Ah, sei lá Não tá vindo nada Na minha mente De time de azul agora Não, tem uma PCX aqui Filó, fica de olho Porque tem uma PCX Pelo atrás de você E eu acho que ela vai Aplicar pra gente Fica ligeira Nossa Aqui lá não tá com a gente não Pensei que ia ver caramba O Luan ativado O Luan ativado pro Marezia Quando ele andava de moto grande Ele só andava quando tava aqui embaixo Ele gostava de vir pra praia E ele só andava quando tava aqui embaixo Lá Até descer tudo Pronto Ninguém viu o Luan Aqui o bicho sumia Era que ele mandou ir devagar Que eu acho que vai ter que entrar Em algum trâmite aqui Tem que tomar cuidado aí Ó Que tem uns malandros ali Drem, drem, drem Bador Drem, drem, drem Tem uns malandros ali E é o seguinte Não paga pra ver não, né, velho Por que ele parou aqui? O Pablo errou, mano Quem? O Pablo, ele foi impedido Ele deixou que ele ia virar lá atrás Nossa Que cabeçudo, velho Vai sair na porta Eu tô lá, velho Ah, sei lá Você olhou Você que fez essa parada louca aí E eu só tô seguindo Ainda bem que ele falou desse bagulho aí Que eu nem vou pra frente Porque senão os cara vai pensar Que fui eu que errei o bagulho Então eu vou ficar bem pra trás Vou deixar até, inclusive Mais umas quatro motos vim passar Porque se o BO vier Aí, beleza Já passou mais Passou outro Se o BO vier Vai pro pelotão da frente, mano Não vai pra mim, não Vai falar É, que o Fabinho tava lá na frente E todo mundo fez todo mundo errado Nossa, velho Eu tô fora, mano Pois os caras me fuzilam Depois Então Vamos deixar os pilotos Na frente, na frente Mas não tem problema Olha, galera Aqui das horas Eu vou fazer mais uma coisa Como esse, velho Puta, muito louco, mano E o Everton Vem me tirando um rachinha Da hora, velho E aqui não tem problema De velocidade, não Porque nenhuma moto Atinge o limite Da pista Então pode sentar Ou o barrilho aqui Mão embaixo Que não dá nada, malandro Não dá multa Não dá nada Nossa, tomei um remedinho Uma Um xarope da Hornet Hoje de manhã cedo, né, velho Que essa tosse aqui Tá osso Tosse seca Malandro Parece que a canhanta Parece que eu tô tomando areia Aí começa a tossir Nossa, é horrível, horrível Horrível Essa parada é horrível Horrível Caso do tempo aqui Zoa tudo Então é isso aí, rapaziada Beleza? Já chegamos aqui Parece que vamos A praia grande agora Que um errou o caminho Sei lá O que que Desgrama que aconteceu Agora vai todo mundo Se lascar Olha os bichão aí, ó Se te com 300, velho Você é louco Esse bicho anda, hein Malandro A bicha é forte Eu andei numa moto dessa Eu não lembro Eu não lembro Ou eu vi acelerando Acho alguma coisa assim Alandro A moto não tá de brincadeira, não, velho Essas scooterzinhas 300 cilindradas Eles não brincam em serviço, não É louco E é isso aí, rapaziada Beleza? Então vamos dar uma encerrada Da Hornet Aqui no vídeo Olhando de motos pequenas Eu vou guardar a bateria Eu tinha, tô com problema De bateria aí, rapaziada Mas se Deus quiser Acho que até a semana que vem A outra semana eu já resolvo Porque acabou a bateria Eu só tenho uma bateria Dessa câmera aqui Que é a Hero 4 E aí eu levo a Hero 3 Só que aí eu esqueci A câmera em outro lugar E aí, vixe Até pegar Eu tive que vir só com uma Então eu vou otimizar a bateria Beleza, rapaziada? Então é isso aí Se gostou desse vídeo Se gostei, curta, comente Compartilhe com os amigos Que estará ajudando bastante No crescimento do canal Beleza, rapaziada? Também assiste meu site www.familahorant.com E confira todas as novidades É isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui